Superior Tribunal de Justiça mantém multa de R$ 254 mil ao Facebook por demora na reativação de página do Instagram. O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo, o que começou como uma plataforma para usuários compartilharem fotos de viagens e do dia a dia, acabou se transformando em uma ferramenta valiosa de divulgação e um poderoso canal de vendas para as lojas virtuais. O Brasil é o terceiro no ranking de mais usuários do Instagram, perdendo apenas para os Estados Unidos e a Índia. O país conta com 91 milhões de usuários atualmente. A empresária Eugênia Barbosa usa a plataforma para vender roupas femininas há dois anos. A página representa 90% das vendas, os outros 10% são de pessoas que compram por indicação. Ela conta que se não fosse a ferramenta, não teria clientes. E se porventura acontecer de eu ficar sem acesso a essa plataforma, eu fico sem vender. Já aconteceu em outra ocasião de eu ficar impossibilitada de movimentar essa rede social. A importância desse mercado online é tão grande que uma empresa de comércio de roupas e uniformes pela internet procurou a justiça pedindo que fosse reativada a página dela no Instagram. A proprietária alegou que a rede social teria desativado indevidamente o perfil depois de denúncias que seriam falsas e ela não teve direito de defesa. Em primeiro grau, o juiz determinou o restabelecimento da página comercial da autora sob pena de multa de R$ 2 mil por dia de atraso até o limite de R$ 500 mil. Após 127 dias de atraso, o Facebook, que é dono do Instagram, cumpriu a determinação judicial. O valor da multa foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que levou em consideração o porte econômico da empresa e também a demora excessiva para o cumprimento da ordem. A rede social recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Marco Butzi, considerou que o valor alcançado pela multa é de responsabilidade exclusiva do Facebook, que durante mais de quatro meses não atendeu à ordem para reativar o perfil. O ministro ressaltou ainda que o valor da multa diária de R$ 2 mil não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quarta turma seguiu o voto do relator. Com isso, ficou mantida a multa de R$ 254 mil. Este advogado explica como a rede social deve agir antes de excluir qualquer página. A plataforma informa o titular que houve a suspensão e que este apresente as razões ou, de fato, que esclareça os fatos que não justificariam a suspensão. E após esses esclarecimentos, a plataforma deve avaliar com celeridade se, de fato, a denúncia procede e essa conta precisa ser suspensa ou removida ou se precisa ali adequadamente reativar esta conta ou este perfil.